Reflexão do dia, Levítico 19. Nesse capítulo do livro do Levítico, que apresenta uma série de recomendações e algumas leis são reapresentadas e lembradas, eu queria destacar o desafio que aparece no começo do capítulo. Já no segundo versículo, Deus diz ao seu povo que o seu povo deve ser santo, simplesmente porque ele é santo. O tema da santidade é muitas vezes mencionado na Bíblia e algumas coisas importantes a serem lembradas. A primeira é que Deus estabelece um padrão de santidade a ser seguido pelo seu povo que necessariamente jamais será alcançado de forma plena. Somos pecadores. Ao lermos o Antigo Testamento, percebemos que o Deus santo, que coloca como referencial essa busca da santidade, é o Deus que sabe que nós jamais alcançaremos o seu padrão. E é dessa forma que os homens são apresentados, sem exceção, como pecadores. Nenhum de nós consegue chegar ao padrão de santidade de Deus. E justamente por isso, não é por nossas obras ou por nossas escolhas acertadas que nós conseguiremos satisfazer as exigências e aquilo que Deus requer de nós. Não conseguimos, portanto, ser santos. Mas o novo conceito aparece com a mensagem da graça, e sobretudo no Novo Testamento. Quando descobrimos que a obra de Jesus Cristo tira de sobre nossos ombros toda a culpa pelo pecado, quando Jesus os recebe na cruz, recebe os nossos pecados e morre por eles. Somos, então, feitos santos. Somos declarados santos. Substituímos a nossa pecaminosidade pela justiça de Cristo. E enquanto Ele assume o nosso pecado, recebemos em troca a sua justiça. Portanto, se o padrão era sermos santos como Deus, isso não pôde ser alcançado. Nós fomos declarados santos graciosamente pela obra de Cristo. Mas, então, uma outra ideia aparece a partir daí, que é a ideia de um processo de santificação. É quando entendemos que, se o padrão de Deus nos é impossível, esse deve ser o nosso referencial. Devemos caminhar nessa direção. Devemos buscar uma vida de permanente busca pela santidade. Ser cada dia mais parecidos com Cristo, aproximando-nos dEle e caminhando com Ele. O mais interessante é perceber que, então, depois de toda essa volta, nós chegamos à mesma proposta do início da Bíblia. O desejo de Deus é que sejamos santos. Santos, perfeitos, sem pecados, não podemos ser. Somos, então, declarados santos pela justiça de Cristo. E na caminhada com Cristo, o que se nos propõe é que nos tornemos cada dia mais santos, num desenvolvimento permanente de uma caminhada rumo à perfeição de Cristo. Caminhando com Ele, nós nos parecemos mais com Ele. Absorvemos mais de quem Ele é. Refletimos mais do Seu caráter e da Sua pessoa. E chegamos cada dia mais próximos do ideal de Deus para nós, até que cheguemos à perfeição que nos aguarda na eternidade. Que, santificados em Cristo Jesus, por Seu sacrifício, busquemos uma vida de crescente santidade em Sua presença. Amém. Amém.